Música Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e abrange os estados da parte central do Brasil, com uma área de 204 milhões de hectares, ali são encontradas aproximadamente 12 mil espécies de plantas. A fauna também é rica, com cerca de 1.360 espécies de mamíferos, aves, répteis e anfíbios, além de 1.200 espécies de peixes e 67 mil tipos de invertebrados. Todos esses números fazem com que o Cerrado seja a segunda maior diversidade do planeta, superado apenas pela Amazônia. Portanto, as boas práticas agrícolas e a preservação de áreas naturais são fundamentais para o manejo e a conservação da biodiversidade desse bioma tão importante. Para falar sobre o Cerrado, recebo aqui no estúdio a pesquisadora da Embrapa Cerrados, Aracy Mounar Alonso. Olá, Aracy, bem-vinda. Muito obrigada, inicialmente, pelo convite da gente poder compartilhar um assunto tão importante para o Brasil e para o mundo. Também está conosco a pesquisadora do Centro de Referência em Conservação da Natureza e Recuperação de Áreas Degradadas, Carmen Regina Correia. É um prazer recebê-la, Carmen. Bom, eu agradeço muito o convite e a oportunidade de poder vir falar sobre o Cerrado. Bom, vocês duas, então, destacaram a importância do Cerrado para o nosso país e para o mundo. Por que o Cerrado é tão importante? Bom, devido a vários fatores, né? Nós estamos num... Primeiramente, nós estamos num país mega diverso, com uma diversidade, assim, ímpar em termos de comparação com outros biomas, outros países. E o Cerrado, ele ocupa 25% do nosso território e nele há grandes mananciais. Nós estamos no berço das nascentes, das grandes nascentes que distribuem água por vários estados brasileiros. E, principalmente, todas as nossas ações, tanto construtivas quanto destrutivas, elas têm grande chance de serem propagadas por esse território. Então, nós temos um compromisso e uma responsabilidade muito grande com as nossas ações e o reflexo delas no bioma, porque eles vão se estender para outras áreas também. Agora, esse Cerrado, ele já foi muito devastado mesmo, mais até do que a Amazônia, não é verdade? É verdade. Hoje, o Cerrado é o bioma mais ameaçado, porque tem sido visto como fronteira agrícola ainda. Até hoje, o Cerrado é visto pela possibilidade produtiva que tem, com seus solos profundos, com a possibilidade de mecanização. Então, o desenvolvimento da agropecuária foi muito intenso aqui na nossa região, do Cerrado, o bioma como um todo, principalmente nas áreas mais planas. Então, essa ameaça, o Cerrado já perdeu 50% da cobertura vegetal original. Então, grande parte dessa perda se deve à devastação para que haja formação de pastagem? E de lavouras também, agropecuária, agricultura, principalmente a agricultura de exportação, grandes extensões de terra para a produção de commodities, que é o principal produto da agricultura no Cerrado, e também a pecuária. E essa agricultura, ela se desenvolveu bem? O Cerrado, ele tem um solo fértil? Olha, inicialmente, com o início da ocupação da fronteira agrícola, abrindo novos espaços, divastações e tudo mais, os pesquisadores perceberam que o solo era muito ácido e com um teor de alumínio muito elevado. Então, pesquisas básicas foram realizadas para que as áreas pudessem ser agricultáveis. E, inicialmente, o primeiro cultivo que teve foi a soja, que é uma planta exótica ao nosso bioma, o país é uma planta de origem da China, e ela teve muitos problemas de adaptação, de adaptações, quer dizer. Então, o que acontece? A ciência e a tecnologia melhoraram as condições locais para aumentar a produtividade dessa espécie. Então, entrou a soja, o algodão, o milho, hoje nós temos trigo, temos cevada, temos cana, café. Então, o Cerrado, ele também dá condições para a produção de grãos e para a pecuária leiteira também, para a pecuária de corte. Mas não é só isso, o Cerrado também dá opções para a agricultura familiar, para a produção de alimentos, que é o que vai no prato do brasileiro. O arroz, feijão, a mandioca. A mandioca tem um trabalho muito importante com a mandioca e com os produtores locais, pela participação e contribuição dos saberes para chegar a um produto que vai diretamente para o prato do brasileiro. Então, o Cerrado, ele dá condições para cultivos de plantas exóticas, desde que haja ciência e tecnologia, e para cultivo de plantas para alimentação básica também. E não só alimentação, mas artesanato, floricultura, também a fruticultura que vai no prato do brasileiro. Então, tem muita, tem um leque de opções, desde que seja pelo uso sustentável do solo, da água e das condições que o ambiente propicia. É, falando justamente sobre essas condições ambientais do Cerrado, Carmen, deu para perceber então que o Cerrado, ele é sim um bioma que dá bons frutos, não é? Fala um pouquinho das características do bioma Cerrado. Bom, a primeira coisa que nós temos que observar é que a diversidade que existe no Cerrado está muito associada às condições diversas que nós temos. Então, quando se fala Cerrado, sempre se pensa naquela fisionomia de árvores tortas. É verdade. Lembra um pouco o deserto. É, meio, a savana só, né? Que é muito semelhante ao que acontece, ocorre o visual da savana africana. Mas nós temos no Cerrado formações campestres e nós temos formações florestais. Então, nós temos vários tipos de campo, campo cerrado, campo úmido, campo sujo, que são formações de campestres. E nós temos formações florestais, matas de galeria, mata ciliar, o Cerradão. E com espécies diferentes, com diversidades diferentes, com visual diferente. Então, toda essa diversidade de formações, que a gente chama fitofisionomia, né? Que é a fisionomia da vegetação, eleva a essa diversidade também biológica que existe. Porque aí atrai a fauna, né? Os animais que são atraídos por aquelas fisionomias são diferentes, né? A proximidade ou distância de recursos hídricos ou de rochas. Então, tem uma diversidade de fisionomias também que nós temos que olhar. E isso leva a toda uma condição diferente. É muito diferente um campo úmido, onde você tem eventualmente buritis ou alguma vegetação resistente à umidade, porque ali o campo úmido, o lençol freático é mais superficial, do que você ver um campo rupestre, por exemplo, onde tem muita canela de ema, que é uma espécie ornamental, que tem um potencial ornamental muito grande e é uma paisagem muito bonita, né? Diferente, geralmente associado a um relevo mais acidentado. Então, a gente tem relevo acidentado, a gente tem áreas planas. O Cerrado é bastante diverso nas suas condições, nos seus recursos. E forma um mosaico. Isso não tem, assim, um grau que começa, assim, de campo e vai até a floresta, não. Isso é tudo misturado, né? Então, você tem, às vezes, um campo limpo terminando com uma mata de galeria ou com um buritizal. Então, essa diversidade é que faz o Cerrado muito especial mesmo. Agora, a gente falou sobre essa questão da devastação, não é? Para o exercício da agricultura e da pecuária. Existe como ter uma produção e não devastar o Cerrado? Existe, sim. Nós temos ciência e tecnologia para isso. Nós temos obrigação de que esses recursos naturais, que dão suporte ao ambiente social, que é um ambiente onde a gente utiliza os recursos, para, não só para a agricultura, mas para a ampliação das áreas urbanas. Então, a gente tem que sempre pensar com a sustentabilidade, para a gente poder usar sem destruir, aproveitando e aproveitando também os saberes. Essa diversidade que o Cerrado proporciona para nós, para o Brasil, ela é extremamente rica. Então, nós temos condições de produzir com sustentabilidade, aproveitando o máximo dos nossos recursos e evitando esse avanço em áreas, não só do bioma Cerrado, mas de todos. A gente tem que aprender, estamos aprendendo com os erros do passado. E isso nos dá condições para criarmos outras alternativas, novas alternativas mais sustentáveis. Então, nós temos muito ainda, o Brasil ainda nos oferece essas condições pela riqueza que é, riqueza de paisagens, riqueza dessa mistura toda que a Carmen falou. A gente não, não existe um padrão. O padrão, ele é muito diverso. Então, nós temos que aprender com essas regiões muito sensíveis. Então, tem áreas que a gente não pode entrar mais. E tem áreas que a gente tem que desviar o caminho, para a gente poder ainda tê-las, elas que dão suporte para o sistema produtivo. Os recursos naturais são assim, eles são a base para a sobrevivência do homem. Ele dá o alimento, dá condições para as construções, ele dá água e as florestas e as matas e todos os recursos naturais, biológicos, abióticos, que são as rochas, o solo, a água. Isso é importantíssimo. Esse conjunto, a gente tem que ter a visão sistêmica para poder aproveitar melhor, causando o mínimo de impacto. Isso é... Nós temos que caminhar para a sustentabilidade nesse sentido e dando oportunidades para todos. É verdade. A gente vai continuar conversando sobre o Cerrado, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Até já. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre o Cerrado brasileiro. Participando do programa, a pesquisadora da Embrapa Cerrados, Araci Mounar Alonso. E a pesquisadora da Universidade de Brasília, Carmen Regina Correia. Antes do intervalo, a gente conversou muito sobre a importância do Cerrado e sobre as atividades que ali são desenvolvidas, como a agricultura, a pecuária. Agora, eu queria falar um pouquinho da fauna. Quais são os animais que estão no Cerrado que hoje, infelizmente, estão ameaçados de extinção? Araci? Bom, nós temos vários, né? Então, aqueles que mais têm destaque, que a gente vê na mídia também, é o lobo-guará, tem algumas onças, né? A sussuarana é uma delas. Tamanduá, tamanduá-bandeira. A gente vê muitos tamanduás atropelados nas vias e ainda existe uma cultura cruel de atropelar esses animais na pista. Eles acham, algumas pessoas acham que dá azar. Então, isso é triste. Então, existem situações que devem ser desconstruídas, porque esses animais são todos importantes para o ecossistema, para a própria recuperação de áreas degradadas, que eles são dispersores de sementes. Então, esse conjunto todo é importante. Então, quando existe a extinção de uma das espécies, isso aí é um problema sério, né? Então, a gente perde muito. A gente perde páginas que ainda não foram lidas. E todo esse sistema, todo esse conjunto, faz parte também dos serviços ecossistêmicos, que são prestados pela natureza para o homem. Então, qualquer extinção de animal, de bicho, de planta, é muito preocupante para nós. Então, o lobo-guará, a onça, tem algumas aves também e vários outros, né? Esses talvez sejam os principais, né, Carmen? É, existem pequenos mamíferos também, que vão perdendo o hábitat, né? Na verdade, o que vai acontecendo é que eles vão perdendo as condições naturais de sobrevivência, de reprodução, e aí ficam ameaçados. Você considera, Carmen, que a principal ameaça a esse bioma é o homem? Bom, sempre é, né? Sempre é. A ocupação, não só a... Estava pensando aqui agora, a questão da ocupação urbana, a não preocupação com a ocupação, as cidades que crescem desordenadamente, que vão avançando sobre áreas que não poderiam ser ocupadas, e estão gerando erosões. Por exemplo, no Distrito Federal, nós temos áreas com degradação, assim, em grau muito avançado, exatamente porque são ocupadas indevidamente, não poderiam ser ocupadas. Então, também, a ocupação urbana, a moradia, né? Também é uma preocupação que nós temos que ter. Então, a ocupação humana, seja para atividade produtiva, seja para moradia, ela tem que ser pensada, planejada. Então, nós precisamos conhecer, né? Então, quando o Cerrado começou a ser ocupado, toda a pesquisa, tudo que se investiu em termos de pesquisa e de conhecimento, era no sentido de extrair do bioma os recursos, em se gerar produtos, né? Hoje é que se preocupa mais, há alguns anos, né? Já se vê mais recentemente, é que essa preocupação em que esses recursos são finitos, e que se nós não soubermos usar, nós vamos perder também, inclusive, condições de moradia, porque aí nós começamos a comprometer a qualidade da água. Aqui no Distrito Federal, vários estudos mostram, né? A preocupação, o cuidado que se deve ter com o uso da água, porque nós podemos, nós temos uma ameaça na qualidade da nossa água potável, né? Então, essa questão da ocupação urbana e também nas áreas rurais, ela deve estar presente como uma preocupação pública, né? Não só dos governantes, mas também da sociedade, nas pessoas, né? Uma responsabilidade compartilhada, né? É uma questão de cidadania. Araci, fala um pouquinho dos principais projetos da Embrapa Cerrados. Ela, como unidade eco-regional, ela tem por objetivo fazer pesquisas com os recursos. Então, nós temos várias linhas, né? A questão dos recursos naturais, do uso de rochas, para... Nós somos, nós importamos quase todo o potássio, né? Do Canadá para os nossos fertilizantes. E nós temos condições também de pesquisar rochas que são ricas em potássio aqui no Brasil. Isso também dá sustentabilidade para o sistema, desde que haja um trabalho em equipe. Esses trabalhos multi e interdisciplinares são muito importantes para qualquer instituição de pesquisa e interinstitucional. Então, nós temos pesquisas com rochas, com zoneamento ecológico-econômico, com vários parceiros, com várias instituições. Nós temos pesquisas também com recurso água, com recurso vegetação. Nós temos 12 mil espécies, como você mesma falou. Dessas 12 mil espécies vegetais, nós temos uma gama de espécies que são utilizadas por populações tradicionais, como o piqui, o baru, a cagaita, que fazem parte da cultura do cerrado. Isso é importante também. Então, a Embrapa, em toda a sua extensão, como o nosso foco agora é Embrapa Cerrados, ela também desenvolve pesquisas com essas comunidades, pelo uso de recursos naturais. Então, nós temos o Buriti, o Capim Limão, mas sempre em parcerias com universidades. Então, isso é muito importante para a sociedade. Nós temos que dar o retorno à sociedade com esse leque de usuários e com essa gama da sociedade. Muito bem. Bom, e agora vamos conhecer o trabalho de uma artesã que transforma as folhas e frutos do cerrado em arte. As folhas secas do cerrado têm destino certo nas mãos dessa artesã. Desde 2002, ela criou o grupo de produção Flor do Cerrado em Brasília. A ideia é comercializar produtos artesanais, da decoração e acessórios com a matéria-prima da natureza, uma forma de incentivar a consciência ambiental e divulgar a sustentabilidade. Hoje, todas as espécies que nós pegamos, nós pegamos dentro do prazo, colhemos as folhas secas, as folhas que as largatas comem, tudo é aproveitado e vira um produto ou um subproduto. A artesã, Rosi Mendes, foi quem montou a marca. Ela trabalhava com atividades voluntárias quando resolveu misturar as peças que já confeccionava com produtos do cerrado. Foi aí que surgiram os efeitos, acessórios, painéis e as flores feitas com folhas desidratadas. Os produtos com as flores e as folhas do cerrado foram aprovados pelo mercado e pelos consumidores. O artesanato fez tanto sucesso que encantou o setor de casamento. muitas noivas têm optado por não usar o buquê com flor natural e escolhido este aqui com as características da vegetação do cerrado. O buquê é mais leve, ele pode ser tingido várias cores, até mesmo preto. Ele pode ser também misturado com flores naturais e além de proporcionar o dia do casamento, ele pode virar como uma peça decorativa para casa, sendo um quadro ou um arranjo. A empresa já recebeu mais de 10 prêmios de empreendedorismo e vende produtos para vários estados. 30% da produção do mês vai para os Estados Unidos e para a França. O trabalho é usado como referência em palestras na África e na Europa. Somos consultoras lá na África, em Moçambique, e agora eu fui para o norte da África, quase divisa com a Tanzânia, trabalhar também com mulheres. Então, eu tenho um projeto aqui e quando eu viajo, eu levo a flor do cerrado junto comigo para esses projetos. Então, Carmen, muita gente já sabia que dos frutos do cerrado, a gente pode preparar coisas deliciosas, mas além de coisas deliciosas, fazer colares, brincos e buquês de flores, ou seja, é uma riqueza muito grande mesmo, não? E cosméticos. E cosméticos. É, cosméticos. Nós temos no nosso centro, lá na universidade, colegas, pesquisadores que desenvolvem sabonetes, cremes, pomadas, cosméticos que são preparados a partir de extratos naturais de plantas do cerrado. Então, tem essa possibilidade também do artesanato, da alimentação e dos cosméticos e também fixadores para perfume. Já foi desenvolvida uma pesquisa na universidade com algumas plantas que têm o potencial para fixador de perfume de ótima, de excelente qualidade, tanto quanto é utilizado em perfumes franceses, por exemplo. Então, essa pesquisadora, ela é engenheira florestal, eu conheço, foi minha aluna, inclusive, e ela faz o trabalho dela, ela fez o mestrado e encontrou essa possibilidade desse... É um extrato natural e também como plantas medicinais. Hoje existem várias pesquisas, nós temos um pesquisador do nosso centro que pesquisa extratos para produção de medicamentos em parceria com o Instituto de Química na universidade. Então, existe uma riqueza enorme e possibilidades também. Quer complementar, assim? É interessante até complementar o que a Carmen falou, que a Embrapa também trabalha com essa área de plantas medicinais e condimentares e aromáticas. E, aproveitando o gancho que ela deu, nós temos um projeto também, que eu faço parte, sobre aromas do cerrado. Então, estamos em parceria com a UNB e com a Fiocruz, a Embrapa também, e com a CPQBA, lá de Campinas. São vários projetos. Então, nós temos com medicinais, é um dos que eu faço parte, onde o guaco vai estar sendo plantado aqui para atender ao SUS, a fitoterapia no Sistema Único de Saúde. Outro trabalho também são aromas do cerrado. Então, nós estamos coletando espécies com potencial para a indústria de cosméticos, de aromas também. E também há trabalhos com plantas nativas. Isso aí, nós temos um leque ainda a ser, como é que é? Desvelado, explorado. Tudo em prol da sociedade. Nós atendemos demandas da sociedade. Nós temos que evitar queimadas, nós temos que segurar o carbono, manter as florestas, proteger as nascentes e dando sustentabilidade para o sistema, atendendo a todas essas áreas. Então, desde o pequeno, o artesão que utiliza, ele tem que saber coletar sem destruir. Então, nós temos o capim dourado em áreas bem estratégicas do bioma e isso gera emprego e renda para as populações. E o artesanato, os cosméticos também, eles saem daqui e vão para fora do Brasil. Então, traz divisas para o Brasil também. Então, o Cerrado também, ele é próspero para arranjos produtivos locais, para que as pessoas também se organizem em associações e cooperativas para elas terem mais força para trabalhar melhor, junto com as parcerias, com as universidades, com os institutos de pesquisa. Porque o grupo ganha, o conjunto cresce e a sociedade tem novas opções. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Tá ok. A gente que agradece. Obrigada. E nós ficamos por aqui. Mas, na semana que vem, a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço. Meio Ambiente por Inteiro arroba stf.jus.br Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri